Jogos co-op são bem divertidos e interessantes, ainda mais quando estes games possuem uma atmosfera sombria ou assustadora, que é o caso do game SCP-3008, um jogo que foi baseado em uma história criada no site da fundação SCP. Um site de fanfiction de terror que já mencionamos várias vezes em vídeos do canal, mas caso você não conheça, assista nosso primeiro vídeo sobre a fundação SCP, onde explicamos tudo a respeito. O Objeto Sobrenatural Perigoso, que é o SCP-3008, é uma grande loja de varejo de móveis, mas não se engane, esta loja não é um centro comercial comum, apesar de do lado de fora ser apenas uma loja com estacionamento e fachada. Ao entrar dentro deste ambiente, você automaticamente vai se perder na loja, que vai possuir seções de prateleiras infinitas, literalmente. Mesmo se você tentar voltar por onde veio, será impossível encontrar saída, tudo o que você vai achar serão mais móveis. Esta ideia surreal serviu de inspiração para o jogo criado pela Taumiel Games, chamado SCP-3008. Este jogo ainda está em desenvolvimento, então há várias coisas que vão ser adicionadas a ele. Entretanto, o jogo já está disponível para download e é gratuito. Neste game, você começa dentro da loja assombrada. Não pode sair e seu único objetivo é se manter vivo. No início, você precisará sobreviver. Há um medidor de comida, então você deve encontrar suprimentos. Porém, uma hora, as lâmpadas da loja irão desligar e é aí que as coisas ficam complicadas. Vai ser impossível enxergar sem uma lanterna e você terá que lidar com a perigosa companhia dos empregados da loja. Porque este lugar, sendo uma dimensão paralela distorcida, possui versões medonhas assustadoras de humanoides que lembram atendentes. Durante o dia, eles são inofensivos, mas à noite, quando as luzes são desligadas, eles irão persegui-lo e agredi-lo. Afirmando que você não deveria estar dentro da loja após a mesma estar fechada. É bem deselegante desta loja não ter a decência de nos avisar que estão fechando antes das luzes apagarem. Na história do SCP-3008, o site da fundação, é narrado que dentro da loja era possível encontrar tribos de pessoas que foram aprisionadas dentro deste lugar há muito tempo atrás, que já tinham feito estruturas defensivas para se protegerem contra os funcionários da loja. Da mesma forma, neste game você pode jogar contra as pessoas em partidas multiplayer online, co-op ou PVP, o que significa que existem armas neste jogo que você pode usar. Por enquanto, os servidores não aguentam muitas pessoas, mas o desenvolvedor prometeu que no futuro até 100 pessoas poderão jogar na mesma sala ao mesmo tempo. Sendo que o game conta com um sistema de manipulação de objetos que permite a você pegar móveis, empilhá-los e formar bases para se proteger contra os funcionários. Inclusive, este é o grande objetivo do game, ver quanto tempo você consegue sobreviver dentro de 3008. Este jogo é um game de sobrevivência bem interessante e diferente, que você pode jogar com seus amigos. E meu nome é Sa, e gostaria de dizer ai a todos que estão neste vídeo. Abraço! Compartilhe